E fala galera, começando mais um vídeo aqui da nossa série Ark Survival. E hoje eu quero domar uma criatura, não sei ainda qual, porém iremos encontrar uma criatura boa para domar. Então vamos comigo a mais essa jornada. Bora ver o que a gente vai fazer. Muitos de vocês me pediram para domar um dilo, então deixa eu ver aqui. Aí, dependendo muito, a gente já doma um dilo também. E uma criatura que se alinde. Corre, corre, corre. Bora, bora, bora. Que seja rápido, que seja rápido, para mim não morrer, bora, bora. Não, para não, cadê ele? Olha, ele está correndo já. Ele sabe que ele não é páreo, rapaz. Pronto, derrubamos, rapaz. Derrubamos. Vamos botar uma carninhazinha aqui para ele agora. E vamos deixar domar. Eu estou lendo os comentários de vocês, então, pode comentar. Aí, já estamos domando o nosso querido dilo. E é isso, voltamos com vocês, quando já estiver domado. E aqui está nosso dilo. Então, vamos deixar ele na nossa base. E partir para pegar outra criatura que seja bem mais forte. Para que a gente tenha uma base bem segura por aqui. Então, vamos colocá-lo aqui. Ele é aqui agora. Cadê? Apareça. Apareceu. Venha. Sobe aqui. Vem. Cadê? Vem. Cadê ele? Vem. Aqui, pronto. Norasuba. Muito bem. Vamos ver. E agora vamos ver um bicho que seja forte para o nosso bando. Cadê? Cadê? Vamos procurar um pouquinho. E quando encontrarmos, voltaremos novamente. Encontramos um Teresinho. Agora corre. Agora corre. Nossa. Não, 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 não. Eu não acredito, velho. Não. Não. Vai ser trabalhoso, mas iremos conseguir pegar esse Teresinho. Eu não vou abaixar a cabeça para ele nunca, rapaz. E aqui estamos novamente para tentar pegar. Vamos ver se pega nele. É isso. Nossa. Não. Eu não acredito não, velho. Eu não acredito, velho Na moral Rapaz Cadê? Bora ver de novo Morremos pra lá Olha, ele tá lá embaixo Tomara que ele não consiga subir aqui Fica preso e isso Tomara que ele não acabe Nossa, vai acabar Acabou minhas flechas Nossa, acabou Nossa Não, 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 não Eu não posso ir pra minha base Porque se ele for pra lá Ele vai matar minhas criaturas E agora? Vixe, bora, bora, bora Corre, 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 corre Cadê? Tá vindo atrás? Nossa, velho Bora, calma Eu vou voltar lá Fazer mais flechas E eu volto para buscar ele Ele não vai Eu vou domar aquele bicho Ele me paga Ele vai ver Temos Preciso de Narcobel E preciso de Vamos pegar nosso clique Vem, meu brother Bora Bora pegar madeira também Falha Bastante frutinha Daqui a pouco Voltamos Novamente E agora é isso Vamos atrás Vamos ver se a gente acha novamente ele Para que a gente possa adornar logo E ficar de boa, rapaz Aquele bicho só tava matando a gente Cadê você? Ele veio pro lado de cá Porém Eu não sei pra onde ele foi Porque minhas flechas tinham acabado Então Fui fazer mais Aí eu não vi pra onde ele foi Deixa eu ver Deixa eu ver por aqui Cadê, velho? Aqui, ó Tá pegando? Vem, ó Mas o bom é que isso aí tá aí, meu brother Sai daí Só não me mata Só não me mata Só não me mata Corre, corre, corre Cadê ele? Caiu lá de novo Já tá querendo correr Nossa Pensei que ele ia subir, velho Cai logo, irmão Cai logo Tenta me matar logo, velho Cai logo, meu compadre Nossa, mentira, velho Minhas flechas já acabou E ele não caiu Rapaz, que bichinho duro, velho Na queda O ruim é se a gente perder ele de vista O ruim é se a gente perder ele de vista, né? Bora, corre Voltamos de novo Voltamos de novo E ali ele, ó Vê, esse bicho não vai cair não, velho Cadê ele, rapaz? Cadê ele? Cadê ele? Ali, ó Porém, se eu descer aqui Ele vai me pegar E já foi Morei por cá Ele tem que cair De alguma maneira Mas vai ter que cair Olha lá Pegou Ali ele Não, nossa Véi, mentira Não, 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 não Ele já caiu? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, olá Cadê? Morei lá Se ele não cair agora Só faltar duas, velho Se ele não cair, deu merda Ele não cair, velho Não, está vindo, está vindo, está vindo Vixe, durão na queda Durão na queda, velho Ele nem deu, velho Nossa, velho Se espaça no caso Não, não, não Por favor, não Por favor, não Vem cá, meu parasauro Vem cá, meu parasauro O trick tá muito lento, velho O parasauro como é mais leve Então se bim mais rápido A gente tem que pegar aquele Aquele Teresinho logo Mandaram também pegar um pinteiro Então a gente vai fazer de tudo Pra pegar um hoje também A gente tem que evoluir, rapaz Nossa Bora ver Vinte Ah, tá Sem narco belly Deixa eu ver quanto dá pra fazer Vinte Eu acho que já dá pra A gente tem que fazer flechas Achamos ele novamente Não tá pegando Corra não, velho Corra não Cai, por favor Cai 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 Ainda não caiu, velho Nossa, me matou Não caiu ainda Me matou Que bichinho difícil E ainda ele conseguiu sair Agora deu ruim Agora deu ruim Porque quando ele tava lá A gente sabia onde ele tava Procurava, achava E tentava domar E agora Que ele saiu Tentava Tentava Corre, corre, corre 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 Nossa, ele tá indo pra Ele tava indo pra minha base Corre, corre, corre Sobe, sobe, sobe Olha ele lá Bora baixar aqui Até que ele volte pra outro lugar E não me veja Olha lá, ele desceu Desceu, bora, mas não corre Bora ver Olha ele lá Tá vindo pra canal Que bom, velho Bora para a saura Rapaz, que sufoco, velho Nossa, bichinho duro na queda, mano Vamos tentar pegar ele de novo agora Bora ficar de longe mesmo Tomara que ele caia agora rápido Esse funcionamento tá indo lá, velho Tomara que ele caia Tá vindo pra lá, velho Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Tempo Vixi Bora, é só acertar agora Para e cai logo, velho Cai logo Nossa, não acredito, velho Não acredito Que vacilo Cadê ele? Nossa Deu ruim Se ele me deu ruim Deixa eu ver se deu ruim Deixa eu ver o corpo Ali ele Vamos tentar de alguma forma subir aqui em cima dessa pedra Não Conseguimos, mas ele está muito longe Deixa eu ver Deixa eu ver quantas flechas ainda tem Só um? Não deu bom não Não deu bom não Olha só Não, não e eu Quando ele fica perto de cairo eu não tenho uma flecha Não, 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 não. Que ave chata, velho. Ah não, pior que não, precisa de carne. Vou botar aqui no inventário. Bora vir aqui agora, rapidinho. Bora. Tentar dar uma de longe. Não pegou, velho. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Ah, aí também está me restando demais. Não está pegando. Vou ver o que eu vou fazer aqui agora. Deixa eu ver cadê ele, olha lá. Vou tentar subir aqui. Bora tentar subir, né? Cadê? Sobe, 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 vai. Mas ele não vem para cá para perto. Olha lá onde ele está lá. Ele está preso lá entre as árvores, mas sei lá em... Não pegou. Cai logo, velho. Ah, se não cair eu vou desistir. Não. Nossa, mentira, velho. Eu não acredito, não. Não sei onde ele está. Não sei onde ele está. Não sei onde ele foi agora. Só tem duas flechas. Mentira. Não. Ele matou meus bichos, velho. E está lá a regação da minha base. Nossa, mentira. Vem, velho. Vem. 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 Bora tentar se salvar, velho. Não, 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 não. Morri. É, velho. Que caos, velho. Eu pensei que seria fácil domar esse bicho. Puxa. Cadê ele? Puxa. Nossa, ele foi morto também. Puxa. Perdi meus bichos duros, velho. E olha lá, ele quebrando minha base, velho. E olha lá, ele quebrando minha base, velho. Tá vindo. Tá vindo. Perdi meu progresso tudo, velho. Não, não, não. Perdi meu progresso tudo, velho. Olha lá, velho. Que bicho, velho. Namorando. Vai vim pra cima. E agora? Voltou. Cadê, cadê? Bora, corre, 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 corre. É, e esse vídeo acaba por aqui e a gente tem que correr atrás para reformular nossa base e conseguir novas criaturas. Até o próximo vídeo e fui!